O crime aconteceu na esquina com a avenida Senador Péricles e a rua Armando de Godói, no setor Nova Vila, em Goiânia. Geazi Mendes da Silva tinha 42 anos e trabalhava como técnico em eletrônica. Segundo a polícia, Geazi tinha ido em uma distribuidora de bebidas, que fica bem ali na frente. Na volta, caminhando nessa direção, ele foi abordado e agredido. O homem foi esfaqueado e morto, ainda na calçada, a poucos metros de casa. Os motivos do crime ainda serão investigados. Segundo a polícia, Geazi já tinha passagem pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Ele deixa dois filhos, um de 15 e outro de 17 anos, além da esposa grávida de três meses. Muito abalada, a mulher teme pelo futuro da família, que dependia do marido. Se alguém viu, por favor, denuncie, porque ele deixou filho para criar, estou grávida. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida agora.